Música Música Fica, amor, por favor, não lhe já Ai, fica junto, que contigo eu me amar Pois teu cheiro, teu sabor, que me atrai Só não é bom, quando você diz que vai embora Oh, vem, vai lá, vem dançar só de um pouco Bom demais ter você comigo, amor, amor e minha Te pegar, cara, só te encher de beijos Só não é bom, quando você diz que vai embora Mais um sucesso chegando aí A guerra dos olhos negros Quando olho em teus olhos, todo meu corpo palpita Eu queria dar um beijo nessa boquinha bonita Quando olho em teus olhos, todo meu corpo palpita Eu queria dar um beijo nessa boquinha bonita Aquela dos olhos negros que deixa louco Pra ela, quero mandar as mais lindas rosas Em uma carta, duzentas mais lindas coisas Aquela dos olhos negros que deixa louco Quando olho em teus olhos, todo meu corpo palpita Eu queria dar um beijo nessa louco Eu queria dar um beijo nessa boquinha bonita Pra ela, quero mandar as mais lindas rosas Pra ela, quero mandar as mais lindas rosas Em uma carta, duzentas mais lindas coisas Aquela dos olhos negros que deixa louco Eu queria dar um beijo nessa boquinha bonita Eu queria ser amado e acariciar de tudo E dizer no teu ouvido que tem um coração que te ama Aquela dos olhos negros me deixa louco Pois tem todas as coisas que me provocam Com seu olhar meu coração se alvoroça Aquela dos olhos negros me deixa louco Arriba! Onde o Jaime Bagatio? 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 O balancinho que tá bem bom Aquela dos olhos negros Me deixa louco Capaz! Ela quer ourolar as mais lindas rosas Deu uma carta dizendo as mais lindas coisas Aquela dos olhos negros me deixa louco Aquela dos olhos negros me deixa louco Pra ela quero mandar as mais lindas rosas Deu uma carta dizendo as mais lindas coisas Aquela dos olhos negros que me deixa louco Obrigado, gente! Olha sim, bora! Eita, coisa linda! É música nova! A paixão maltrata, a paixão judia Um apaixonado sofre noite e dia A paixão maltrata, a paixão judia Um apaixonado sofre noite e dia Hoje eu vou beber, tô escabriado Se eu falar bobagem, devo ser perdoado Porque são sintomas de um apaixonado A paixão maltrata, a paixão judia Um apaixonado sofre noite e dia A paixão maltrata, a paixão judia Um apaixonado sofre noite e dia Os males do despeito, eu sou o meu doutor Doa volta por cima, cura a minha dor Porque eu fui ferido pelo espinho do amor A paixão maltrata, a paixão judia Um apaixonado sofre noite e dia A paixão maltrata, a paixão judia Um apaixonado sofre noite e dia Um apaixonado sofre noite e dia A paixão maltrata, a paixão judia A paixão maltrata, a paixão judia Um apaixonado sofre noite e dia Hoje eu vou beber, tô escadreado Se eu falar bobagem, devo ser perdoado Porque são sintomas de um apaixonado Lindo demais, chama no pole gaiteiro Maldir Pazza, Alguém 2021 É repertório, olha assim lá A cartinha que você escreveu Eu a li com atenção e rasguei Entre as frases mais tristes que li Só essas palavras guardei Meu bem, nosso amor é impossível Me esqueça que eu te esquecerei Eu não posso apagar tua lembrança E nem posso esquecer que te amei Só não posso apagar tua lembrança E nem posso esquecer que te amei Fui inútil, a carta querida De desprezo que você escreveu Não podemos viver separados Nosso amor foi mais forte e venceu Mas naqueles momentos de angústia Essa valsa sentida nasceu Na loucura desse amor profundo Que existe entre você e eu Na loucura desse amor profundo Que existe entre você e eu Vou seguir as leis do coração Te amando toda a eternidade Vou fazer do amor nossa lei E da lei nossa própria vontade A bíblia sagrada nos diz Que devemos guardar castidade Mas também manda amar uns aos outros Eu te amei Essa é a grande verdade Mas também manda amar uns aos outros Eu te amei Essa é a grande verdade E no dia do juízo final Lá no céu Quando formos julgados Eu direi que você é inocente E somente fui eu o culpado Então perante ao Senhor Contarei meu sublime pecado Contarei meu sublime pecado Se eu beber toda a pinca do mundo Se eu beber toda a pinca do mundo Que o problema não tem solução Porque em cada copo que bebo Vejo a mulher que é minha paixão Se alguém me ver embriagado Por favor não fale comigo Pois viver sem essa mulher Minha vida será um castigo Pinga pura Pinga pura Vou beber esta noite inteirinha Só assim eu consigo esquecer A mulher que não pode ser minha Pinga pura Vou beber hoje aqui nesse bar Não adianta manter a aparência Se a mulher que amo Não vai mais voltar Se eu beber toda a pinca do mundo Se eu beber toda a pinca do mundo Porque em cada copo que bebo Vejo a mulher que é minha paixão Se alguém me ver embriagado Por favor não fale comigo Pois viver sem essa mulher Minha vida será um castigo Minha vida será um castigo Pinga pura Vou beber esta noite inteirinha Só assim eu consigo esquecer A mulher que não pode ser minha Pinga pura Vou beber hoje aqui nesse bar Não adianta manter a aparência Se a mulher que amo Não vai mais voltar Alô companheiro Pedro Freitas Vai preparando uma cachaça da rua Que eu tô chegando por aí É repertório amor Coisa linda demais Nosso amor já não existe Só porque ela não quis Mas meu coração insiste Me provoca e não desiste Só como ela é feliz Insistente coração Por favor me deixe em paz Tá batendo por paixão É insistência sem razão Pois pra ela tanto faz Coração Coração batar direito E retire do meu peito Essa teimosa ilusão Coração batar direito E retire do meu peito Essa teimosa ilusão Essa teimosa ilusão Nosso amor chegou ao fim Pra que esperar o sim Se ela já disse que não Insistente coração Insistente coração Insistente coração Por favor me deixe em paz Por favor me deixe em paz Abatendo por paixão Abatendo por paixão É insistência sem razão Pois pra ela tanto faz Coração batar direito E retire do meu peito E retire do meu peito Essa teimosa ilusão Coração batar direito Nosso amor chegou ao fim Nosso amor chegou ao fim Pra que esperar o sim Se ela já disse que não Coração batar direito E retire do meu peito Essa teimosa ilusão Eu te quero tanto Mas você tem outro E não vive bem Sei quem me quer Sei quem me quer tanto Mas vive com ele É infeliz também Ficar com você Ficar com você Que eu deixe Que eu deixe E nunca lhe perder É o que eu sempre quis A nossa paixão A nossa paixão é a maior razão Pra gente ser feliz Então deixe Então deixe dele Que eu deixo dela Então deixe dele Que eu deixo dela E fico com você Então deixe Deixe dele Que eu deixe dele Que eu deixo dela Fico com você Já me chamaram de velho Mas eu quis que não ouvi Com a minha experiência Tanta coisa eu aprendi De tanto passar trabalho Por fora eu envelheci Mas por dentro Tô novinho Forte que nem um guri Não sou bonito Mas sobra Mulher pra mim Aprenda que me enamora Sempre sai dizendo assim É um terror Esse velho É um terror O velhão É garanhão Bonitão E dançador É um terror Esse velho Além de dançar bastante Entende tudo de amor O velhão É garanhão O velho É garanhão Bonitão Bonitão e dançador É um terror Esse velho É um terror Além de dançar bastante Entende tudo de amor Eita coisa linda